Que isso? É Death Stranding isso ai né? Death Stranding agora. É Death Stranding! O Kojima tá maluco e ninguém entendendo nada. Uns caras comendo macarrão coisa burra. Tá, pelo jeito é Japão. Nossa, que carona velho. Ghostwire... Tóquio. X-Men agora. Ah, o que vocês acham que vai ser sobre esse jogo ai? O Kamen falou que o pessoal tá sumindo em Tóquio, você tem que descobrir o porquê. Você vai lutar contra pessoas, contra os bichos, vai ter facções e os sei lá. Que mulher! Caralho! Parece que, a ideia da humanidade é que metade da humanidade morre... Pera, 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 pera. O que o Japonheta tá falando? Eu trabalho num hospital, eu trabalhava com filhos. Oh, eu quero ir lá! Eu quero ir lá! Eu quero ir lá! Eu quero ir lá! O problema de assistir esses eventos é que eu nem entendo póneum, né? O que que todo mundo ta falando? Só assista porque todo mundo é bonito Só assista uma polícia Não deixe de contato Coloca dragão em tudo Coloca dragão em tudo Coloca dragão em tudo Até mundo moderno Coloca dragão em Starfield Coloca dragão em Starfield voando no espaço Sim Não Não Todos os caras Tão cagando Parabéns Estou muito emocionado por mostrar o que acontece na próxima Veja O mundo para mim Beryl Royale 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 Dante Berylego Dador Beryl Royale O Cruelho ta fechando Cuidado Abraão Cilindros Ele É a zona vermelha É a zona vermelha É a zona vermelha Não é um dragão, é um Weaver É um Weaver É um Weaver Tá bom o dicionário É um Weaver Um dragão teria quatro partes É porque dragão existe A tua mão é um dragão? Eu sou otário É um Weaver É porque dragão existe Não é um Weaver Não é um Weaver Não é um Weaver É um Weaver Não pode falar O cara levantou a poeira e defendeu o fogo Que isso? Eita porra Olha eu ai correndo mano O ataque pedido ai É um Weaver É um Weaver É um Weaver É um Weaver Tu é biologo né Isshi? Tu é biologo Eu sou o próximo Charles Darwin velho É um fisiológico de dragões na tua casa né Isshi Tua mãe, tua tia, tua prima Normal E3 Sim E3 A gente ta vendo tudo na Bethesda Nossa ele miou Miauuu Miauuu Chamando todos os cornos Chamando todos os cornos Mata o dragão ou quer dizer Weaver É um Weaver É um Weaver Desculpa desculpa É um Weaver Mata o Weaver É um Weaver Aí ó Se fosse um dragão tinha quatro patas ó É verdade Vestir biologo Vestir biologo ele primário Vestir biologo O biologo do canal aí Se fosse um Weaver Se fosse um dragão Eles davam da raza ó Ô isso ta parecendo o Game of Thrones hein Ô mas até onde eu sei mano Mano mas até onde eu sei Uma flecha não teria força pra ferir um dragão Os cara até dá uma flechada no dragão Ah não a flecha rebateu nele E voltou na tua cara Peraí peraí Cê tá ligado que o gato deu uma patinha ali né Isso não acontece sempre Miauuu 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 E agora tem mais um Me tá acordado miauuu Ih moleque Matou a namorada do dragão ali velho Eu não sei nem ler Ele tá bem ali Quer dizer que só tem o Weaver ali naquele lugar É tá bom biologo Tá bom biologo Tá bom Peraí Lagarto voador porra Dragonhold Que? Que vai completar a Season of the Dragon Season of the Dragon Nossa É eles erraram é Weaver hold Não Dragonhold Tá bom biologo Tá bom 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 Tô Tô É A Tô 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 Ele tem um Tô Um clássico cartão de sábado, em Free to Play, Nicolás. Vou jogar na minha lista de desenhos. É mobile, tenho certeza que é mobile. Tem que ser mobile. É do Royale. Não, é mobile. Será que não tem um Weaver nesse jogo? Nossa, ele tava sem calça. Não, ele faz sugar da casa mesmo. Então, ele tava sem calça, né, caralho? É mobile, é mobile. É sério que bater no palma pra isso, mano, tá de sacanagem, né? Não, eles estão indo para iOS e Android. Ah, é mobile. Ah, é mobile. Ah, é o que a gente tá no kit toda live mesmo? Porque a gente é louco. Descarte, descarte. Os caras fizeram emojis. Os caras fizeram emojis. Os caras fizeram emojis. Os caras fizeram emojis. Porra, ele é muito doente, cara. O jogo mobile na E3, é sério? Eles têm que mostrar, cara. Quero mostrar, quer conteúdo, e acabou. Não, tem PVP. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Palmas, palmas, palmas. Jogo incrível. Vamos baixar. Vamos todo mundo baixar. Nós, como você, amamos jogos móveis. Ah, nós amamos jogos móveis. Não, não. 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 Não, ninguém gostou. Ah, não. Ah, Fallout Shelter. Tá, 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 tá. Falou, shelter. Elder Scroll Legends. É de carta, não é? É de carta. É. O quê? Elder Scroll Legends? É de carta. É de carta. É uma ótima experiência. É de carta. É de carta. É de carta. Caralho. Esquizofrenia bateu, hein? Esquizofrenia bateu. Esquizofrenia bateu, ó. Esquizofrenia bateu, hein? Esquizofrenia bateu, hein? Bateu, anda forte. Esquizofrenia bateu. Bateu, moleque. Bateu, ó. Não embarca ele ali, porra. Ele vai continuar, vai tá com o derrame. No meio da live. Da live, não. Mano, na moral, eu tô falando sério. O cara é esquizofrênico, mano. Essa é lore do jogo de cartas. É um cara esquizofrenico. e um gato de novo mano então é porque o seguinte uma cantina né mexendo no celular aí ele entrou nesse mundo aí o que dá a entender que ele tem esquizofrenia voltou acabou a esquizofrenia não é o biólogo é dragão weaver não sei caraca o estalo do tanos e aquelas apresentações da década de 70 de série de televisão que da hora velho meu caramba caralho que foda um cachorro e a placa de vídeo está chorando só para reproduzir é a live imagina o jogo caralho que fala nossa é muito um 70 cara fortnite battle royale 2 berreja de 2 battle royale é isso eles estão chegando battle royale rise of the ghost expansion battle royale battle royale que porra é essa de cabelo velho caralho que horrível palhaço fodido Tá ligado? Não parece não mesmo, na verdade Ó o Weaver ali, ó Ah, dá pra pilotar a Mecha, véi Claro que dá, velho Nossa, Evangelion é um foda, velho Mas dá pra pilotar o Weaver? Sim, dá Então não é bom Então não é bom Nossa, ó o Faustão O Faustão O Gordão lá, velho Ai, caramba, velho O Faustão Tá passando as habilidades Tem fãs de roldar, beleza Tem no Smeltip Cara, mas esse jogo parece muito foda Muito da hora É, muito da hora Ele é só notar, não é É, pq Opa Opa O Colossus O Vols de Stein O Vols de Stein 2 Ele não gosta desse jovem Ele é nazista Nazista Wolfenstein Escolha É, 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 é Caralho VR ai meu deus Falei cara Os caras tão lançando rojão no outro vei Que aquilo mano Nossa mano Olha isso é rojão cara Olha que Não, o VR vai ser o futuro, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O óculos 3D também foi o futuro. O óculos 3D, cinema 3D é tudo o futuro, cara. É, esse é o futuro. É o futuro, eu tô falando também. Eu tô falando, sério, que é o futuro, caralho. Eu também comprei uma TV 3D. Vou comprar um biólogo, tá bom, biólogo. Aí é o Einstein Multiplayer. Ah, esse aí é o... Não, é o... É co-op, não é Multiplayer, é co-op. Tá bom, técnico de jogos. Tá bom, técnico de jogos. Co-op, cê já tá vindo. Eu tenho uma teoria. Não, não, pera, 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 pera. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Einstein trabalha na Bethesda. Ele deve ser seu diretor lá, ele sabe de tudo, sabe de tudo, sabe de tudo. Não é Multiplayer, não é Online, é co-op. Co-op. Ah, o Einstein é muito bem, mas não é Multiplayer. É Multiplayer. É o terceiro jogo da... Não, não, 92. Não, 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 é o jogo antigo. É jogo antigo. É jogo antigo ali, eles tão... Tão voltando aí, ó. É... Isso aí é... Crisis? Com essas armaduras nano aí? É crisis, é crisis. Que isso, velho. Aliás, 4... 9... Não sei lá. É co-op, co-op. É 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 co-op, mano. Tá certíssimo, cara. Ah, meu deus. Caralho. Ah, tá daorinha. Só que sei lá. É co-op. É cinematica, caralho. É verdade, cinematica. Não se engana, não se engana. Tô boa. Não se engana, não se engana. Se engana, não se engana. Mas não engana ninguém, não. Não engana ninguém. Mas não engana ninguém. Não engana. Acho que vai ser co-op, hein. Vai ser co-op. Vai ser co-op. Não vai ser... Não vai ser último, vai ser co-op. Vai ser co-op. Nossa. Caralho! Ah, vai repetir? É tipo Oblivion Não, Oblivion não é Como é que é aquele Reservo Negócio de amanhã Negócio assim O filme do Tom Cruise lá Sim, sim, sim O livro de Eli? Não, No Limite da Manhã Isso, isso aí No Limite da Manhã No Limite da Manhã Isso, eu sei Tu louco Tem pãozinho Nossa, velho Cato forte PVP Interessante Ah, o meus credores Dishonored Dishonored Da hora Ai, o pessoal Ele ficou animado Menos a bonita ali Endless clash Entre esses dois Extraordinários assassinos Como você joga É a pena você Plus, ele fez uma Pistolinha ali Bolsonar 2018 Bolsonar 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 AAAAH A EleはいExp� entrante Enchu Determine Eh Cri Ad Todos Os Tal Legendas por TIAGO ANDERSON